Então, como você está se sentindo depois de um desempenho como esse? Então, eu estou me sentindo incrível, então eu estou muito feliz, muito, muito feliz. Foi assim que você visualizou a luta acontecendo? Você imaginou que realmente ia acabar finalizando o mais rápido possível? Você achou que talvez a luta fosse por três rounds? Então, todo o tempo, eu me vejo com a vitória. E eu não sei como seria, como seria, mas todo o tempo, eu me vejo com a vitória. Eu sei que você não ficou lá muito tempo no ortógono, obviamente, mas teve alguma coisa que surpreendeu você em relação a ela? Não, porque eu treino para todos os momentos. E você pediu o bônus. Eu só estou curiosa para saber com o que você usaria esse bônus. O que você compraria? Nada. Eu quero o bônus para... Para salvar. Para salvar. Então, antes, eu pensei em pagar um bônus para mim e agora eu só quero... Para salvar. Não vai comprar nada divertido, uma bolsa, algo assim. Então, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, mas não muito, um pouco. E quando você gostaria de voltar a lutar e tem algum oponente na cabeça já? Então, eu não tenho um nome, mas eu quero lutar novamente. Eu não sei, porque agora eu quero refilhar minha batalha. E depois disso, eu e minha equipe, nós pensamos sobre isso. Agora, eu só quero refilhar minha batalha com minha família em Pingo d'água, minha cidade. Por favor, a cidade da cidade é Pingo d'água, que significa drop of water. Drop of water. Sim, drop of water. Obrigada. Parabéns pela vitória. Você realmente fluiu como um Pingo d'água. Você foi muito bem, o seu box estava muito bom. E a gente viu como é que aquela esquerda entrou para depois você conseguir colocar o chute dentro. Esse era o planejamento? Como é que foi? Sim. Então, meu coach, Carlos, me disse... Natália, acredite em seu pão, porque é muito, muito forte. Se você derrubar com ela, você pode terminar a batalha. E eu sempre pensei, eu posso, eu posso, eu acredito nisso. Parabéns pela vitória. Obrigada. 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 Obrigada.